O capítulo da Agenda de Cultura de hoje traz como entrevistado o presidente do Rio Convention and Visitors Bureau, RCVB, Carlos Werner. O que torna uma cidade atrativa ao turismo e a esses grandes eventos? A segurança é uma coisa fundamental. Ninguém pode querer esconder que a segurança é uma coisa importante para quando você vai viajar, você quer saber como é a cidade que você está indo, qual é o nível de segurança. A gente no Rio de Janeiro tem uma questão de segurança pelo tamanho que a gente é, pelo tamanho do estado que a gente é, então a gente tem muita dificuldade de segurar essas notícias sobre segurança e os problemas que a gente tem nas comunidades e tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente tem que vencer e temos que conseguir conquistar. Agora, para o turismo funcionar, a mobilidade é fundamental. Só existe turismo se houver mobilidade. Se eu não tenho como chegar a Paris, eu não tenho como fazer uma viagem de turismo para Paris ou a negócio, porque eu não tenho como chegar. E o Rio de Janeiro sofre muito com isso, porque a gente tem uma malha aérea hoje muito menor do que a gente internacional, principalmente, muito menor do que a gente merecia e deveria ter. A gente tivemos algumas situações de falta de foco na questão do aeroporto Galeão. A gente, ano passado, tivemos uma questão muito delicada em relação a quase que houve a privatização do aeroporto Santos Dumont. Não tenho nada contra a privatização dos aeroportos, nem de nenhuma outra tipo de empresa do governo, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado para não ser um tiro no pé. O Galeão é um tipo de aeroporto importantíssimo para a cidade e a gente precisa preservar os voos para lá. Se a gente deixar o Santos Dumont crescendo da maneira que vinha acontecendo para justamente valorizar na hora de uma privatização, isso é muito prejudicial para a nossa cidade. O aeroporto Galeão tem uma limitação de tamanho físico e o nosso aeroporto Galeão é um fenômeno, uma coisa maravilhosa, enorme, tem potencial de crescimento de três, quatro vezes o que é hoje e a gente estava desperdiçando isso. A gente tinha uma questão do preço do combustível, combustível no Rio era mais caro do que em outras cidades, principalmente do São Paulo, então, pouco a pouco, Campinas, o hub foi sendo mudado para essas cidades e o Rio de Janeiro foi sendo efetivamente esvaziado, com todo o problema que a gente viveu com os governos e tudo mais passados. Então, a gente precisa estar de olho na mobilidade, porque o avião é fundamental no caso do turismo, para ganhar volume só com o avião mesmo. E nesse debate sobre aeroportos, a Assembleia Legislativa tomou a frente, mobilizando a bancada federal, trazendo também os atores do trade turismo para discutir esse tema, por entender a importância que tem da atuação política nesse jogo. Isso. Isso foi muito importante. Se não houvesse essa mobilização do governo de estado, prefeitura, câmara dos deputados, a LERJ e o trade turismo, a gente teria hoje já o aeroporto Santos Dumont privatizado e de uma forma que não seria bom para a nossa cidade nem para o nosso estado. Em relação ao trabalho e atuação da Rio Convention, o que ela pode fazer para ajudar a impulsionar essa agenda de desenvolvimento para o turismo e para os eventos, a atração de eventos? É isso. A gente precisa viajar, precisamos participar de todas as feiras, o governo de estado e as prefeituras precisam participar das feiras junto com a Embratur. A Embratur precisa enxergar cada vez mais que a presença do Rio e São Paulo e as grandes capitais nessas feiras mundiais são fundamentais para a gente mostrar o potencial, o quanto o Brasil é poderoso e no sentido poderoso, não ruim da palavra, mas sim de oferta de turismo e de local para evento, grandes centros de convenções, grandes hotéis, gastronomia maravilhosa. A gente tem um clima maravilhoso, o ano inteiro pode ter evento no Brasil, não é no inverno fica impossível, ou no verão é impossível. Não, nós temos capacidade de fazer eventos no ano inteiro e isso é muito positivo. Então, o nosso trabalho hoje é cada vez estar mais junto com a prefeitura, governo de estado e Embratur, unindo as forças para participarmos dessas feiras de uma maneira com mais força, causando mais impacto do que a gente vem causando até agora. E, Carlos, qual a importância do Rio Convention fazer parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui do estado do Rio de Janeiro? Vocês compõem o fórum, que hoje tem 70 instituições, desde o iniciozinho lá, quando eram 12 ainda. Exato. Eu entendo que, na hora que a iniciativa privada junta com o poder público, todos ganham força, todos ficam melhores e não existe uma coisa de um lado e de outro. Todos têm que remar para o mesmo lado e, no final das contas, é gerar emprego, gerar impostos. E gerar impostos não é aumentando o valor dos impostos, é vendendo mais. Quanto mais se vende, mais se gera impostos e, por isso, portanto, mais emprego é gerado. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter junto com os políticos, com o poder público e, com essas forças unidas, a gente conseguir um resultado melhor. Hoje, a gente participa de uma forma mais efetiva, levando os pleitos da iniciativa privada. Como a gente, como o Convention, é a única entidade que... Porque existem várias entidades do turismo, todas elas são importantíssimas e necessárias, mas o Convention Bureau é o que une todas elas. Então, a gente tem hotéis, como falei no começo, hotéis, companhias aéreas, aeroportos, os grandes atrativos turísticos, operadoras, agências. Então, a gente tem todo o trade dentro de uma fundação só. A BIH reúne os hotéis, a ABAB reúne as operadoras. Cada entidade dessa reúne os seus próprios mantenedores, da sua própria atividade. Nós, não. Nós, no Rio Convention, por ser uma fundação de divulgação da cidade, ou seja, portanto, de interesse de todos, congregamos todos os participantes do trade turístico na mesma fundação. Então, eu acho que é importante a nossa participação no fórum de sempre. Obrigada, Carlos, por fazer parte do fórum e ter disponibilizado seu tempo para estar com a gente para desenhar essa agenda de futuro. Muito obrigado, Geisa. Obrigada. 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 Obrigada.